Caipirinha dentro da Pet. Eu já fiz muito isso pra ir tomando até chegar no bloquinho. Esse é o quarto vídeo da nossa semana especial de carnaval. Ah, e coloca o capacete que lá vem pedrado, hein? Eu sou o Rafa, e pra começar pega uma tesoura e faz seu copo de garrafa Pet. É só cortar. Depois, metade de um abacaxi. Quatro colheres de açúcar, e aqui você pode caprichar porque a gente não vai seguir as dimensões originais da caipirinha. É carnaval, velho. Uma mãozada de uva e uma seda, tudo isso. Bastante gelo como de costume pra você tomar dentro do busão. E o gran finale que dá até aquele arrepio na espinha. Pitu. Sim, pitu. Aqui vamos de três doses. Só pra ficar esperto. Essa caipirinha é a famosa salva-rolê. Se o clima esquentar, você tá ligado. Já tá docinho. Esqueça tudo. Depois é só mexer bem pra o açúcar incorporar em tudo e acabou. Se você gostou desse vídeo, já me segue aí que todos os dias tem vídeos novos aqui na página com drinks fáceis e acessíveis. Falou! Pra deixar eu te amar. Ah, 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 ah. Tchau.